Bom, olha só, já pode colocar aí no ar, gente, essas imagens, porque um motociclista morreu e duas pessoas ficaram feridas nesse acidente aí na Praia da Costa, ó. Nossa! O acidente envolveu essa moto com duas pessoas e esse carro, tá? A batida, a gente tá vendo, foi feia, carro e moto se chocaram nesse cruzamento e essas imagens são chocantes. Vamos já chamar ao vivo a Júlia Cássia, que, Júlia, você tá no local onde aconteceu esse acidente, não é? Bom dia novamente pra você. Exatamente, Jorge, foi exatamente nesse ponto onde a gente tá, foi no cruzamento entre as avenidas Hugo Musso e a Rua Henrique Moscoso, aqui na Praia da Costa, em Vila Velha. O Sérgio Porto já tá mostrando aí pra vocês, ó, e eu vou explicar como é que foi a dinâmica desse acidente. O motociclista, ele tava vindo aqui na Hugo Musso, sentido Itapuã, e em determinado momento, quando o sinal fecha, ele continua. Ele, então, fura o sinal vermelho e a motorista do carro preto tava vindo dessa direção agora que abriu o sinal, na Rua Henrique Moscoso, sentido centro de Vila Velha. Então, esse motociclista que tava com um adolescente na garupa, fura o sinal vermelho e acontece essa batida, essa imagem forte que a gente tem aí no vídeo de monitoramento pra mostrar pra vocês. É, ele veio parar aqui, gente, olha, vou mostrar pra vocês. Ele morreu na hora, é, ele, então, bate na lateral, né, na frente do carro, e a moto fica presa aqui, né, nesse poste metálico. Esse jovem de 20 anos, ele morreu na hora, que era quem conduzia a motocicleta, e ele estava com um adolescente de 15 anos, que foi levado até o Hospital Infantil de Vitória. A polícia militar mandou uma nota pra gente agora há pouco, explicando, né, que a motorista, ela fez o teste do bafômetro, deu negativo, e o que ela falou sobre a dinâmica do acidente, é que ela tinha ouvido o sinal sonoro, a sirene do carro da guarda municipal, logo em seguida, aconteceu a batida. Então, a guarda municipal também chegou no local, logo depois, a guarda municipal estava vindo atrás, quando esse acidente aconteceu. Então, ela fez o teste do bafômetro, deu negativo, esse jovem de 20 anos morreu na hora, e um adolescente foi levado, com certeza, bem ferido, né, pelo impacto do acidente, até o Hospital Infantil de Vitória. Esse acidente que aconteceu na tarde de ontem, aqui nesse cruzamento, acidente muito feio, infelizmente, por causa de uma imprudência, né, de furar o sinal vermelho. Dá pra ver claramente que o sinal fecha pra ele, pro motociclista, e abre pra motorista que estava no carro. Infelizmente, esse jovem de 20 anos perdeu a vida nesse acidente trágico, e esse adolescente de 15 ficou também ferido. Volto com vocês. Juliá, só pra gente entender, a viatura da guarda municipal já estava fazendo o acompanhamento dessa dupla, mas por qual motivo? Porque eles tinham furado algum outro sinal anteriormente? Então, Bruna, essa é uma informação que a gente não teve confirmação oficial dela, a polícia militar mandou essa nota pra gente, a guarda, até o momento, a gente não tem um posicionamento, pra saber se realmente isso procedeu, se a guarda estava perseguindo, né, se esse motociclista tinha se negado a parar. Enfim, a gente não tem essa confirmação oficial, mas assim, da dinâmica do acidente, que a gente pode afirmar que ele furou o sinal vermelho e isso acabou acontecendo, Bruna. Vamos aguardar esse retorno da guarda municipal, tá pra gente entender melhor o que aconteceu, mas de fato é impressionante. E é aquela história, né, Bruna? A gente sabe que muitos motociclistas acabam andando numa velocidade um pouco desproporcional e acham que vai dar. Vem um sinal amarelo, de repente o sinal já fecha e veio. Acha que vai dar tempo de passar. Acha que vai dar tempo, bateu no início do carro, gente. Acontece essa tragédia. Obrigado, Juliá, até daqui a pouquinho. Obrigado, Juliá.